Você tem muita coisa pra te passar. Aí eu vi. Aí, se é assim, brocou, pai. Gostei. Deixa comigo. Vem cá, meu velho. Meu velho. Meu velho. Bora aqui, meu pai. Bora. Vem aqui que eu vou te contar o que é que a Bahia tem. Vem aqui. Ó. Menino. O senhor é a cara de Didi lá de Amaralina, né? Sobrio lá de Missinho, da Barroquinha. É o senhor, né? Ai, tá linda, linda. Ó, fica à vontade. Senta aqui, ó. Senta aqui. Passa de conta como se a casa fosse nossa. Fica à vontade. Senta aí, meu velho. Escovinha! Nossa senhora, te procurei nos três cenários que você tava aqui. Aqui o samba-enredo, tá? Que eu anotei tudinho aí. Você tem que decorar essa letra, tá? Precisa decorar a letra porque você tem que ensinar. A dona Kelly é cantar. Mas o negócio tá puxado pra mim, meu irmão. Tenho que ficar de olho aqui no velho, ó. Não, eu fico de olho nele pra você. Eu entendo de idoso. Não faz essa cara aí. Chega aqui. Não é fuxico de biricutico, não, hein? Mas eu já tirei um vício que minha avó tinha de roer as unhas. Ai, eu não vou. Como é que você fez, rapaz? Eu escondi a dentadura dela. Agora ela só chupa dedo. Ó, praia. Vem cá, vem cá. E a música? Cadê a música pra eu decorar a melodia? Como é que eu vou fazer, meu irmão? Eu sou biricutico. Eu tô antes. Eu já te mandei tudo aí no teu zap. Você olha, pega, dá play e pronto. É isso. Ih, meu irmão, mas barriou. Barriou porque eu tô sem fone de ouvido. E a minha caixinha de som tá toda alinhada. Ó, praia. Nossa senhora. É por isso que você é estagiário. Não tem nada, eu tenho que resolver tudo. Aí agora, como é que faz? Sem fone... Aqui. Aqui. Tudo se resolve assim nos programas. Aqui, ó. Tem um fone aqui. Aí tu pode levar ele pra você. Desculpa. Quer ver? Deixa comigo aqui. Ó. Aqui. Pronto. Aí tu leva o fone. Ele não vai nem saber. Não sabe nem quem é ele. Deixa aqui. Ó, rapaz. Aí você. Aí eu vi, viu? Resolve. Aí você é boca. Você é boca. De midé. Não, boca. De zero nove. Ah, eu nunca sei essa. É. Aí você é pronto. Procou. Ah, esse bordão, senhor. Deixa eu te falar. Vou lá pra central. Concentrar no ritmo. Segura as ponta aí. Essa aí é mais importante. Ah, e não esquece de pintar a faixa, tá? Tá, deixa comigo. Deixa comigo. Ah, que isso? Mas que invasão é essa na minha casa? Quase que me pegam nua. Oh, relaxa, dona Kelly. Quem nunca viu, não reconhece. Quem já viu, não se importa. Pode tirar. Tira. Ó, ó, perra. Ó, tá maluco, rapaz? Vocês ficam levando coroa de um lado pro outro, parecendo até couro de maçarico? Isso aí tem que parar. Isso aí parou já. Não quero isso aqui na minha sala, entendeu? Evacuando já. Olha só, vocês têm que aprender a cuidar de idoso, gente. Não é assim não, né? Tem que ir, tem que ir pra praça, levar ele pra praça pra tomar um sol. Entendeu? Jogar milho pros pombos e pras rolinhas pra sair voando daquela legada, uma rolinha passando na cara sempre é bom, não é? É uma alegria. É uma daquilha. É bom demais, sabe? Eu vou fazer o seguinte, então. Depois dessa rolada toda, eu vou levar o velho pro banco da praça, entendeu? Enquanto isso, Manteiguinha, tu vai aprendendo a tocar qualquer instrumento, valeu? Manteiguinha não toca nem com a painha. Que isso, aí tu me cancela, querido. Mas se é para o bem do meu reinado, vai aprender a tocar qualquer instrumento e é louco. Se eu já é isso, aí que eu trouxe o milho pro senhor jogar pros pombos. Ah, não quer jogar não? Então deixa aí porque eu mesmo jogo. Se eu já é isso, praça é legal, né? Eu gosto muito de praça, sabe? Eu acho que é um clima muito divertido. Eu, eu, eu... Isso aqui, tá nessa praça aqui, ó. Eu lembro de um fato venere. Porque eu passei 17 anos da minha vida numa praça, né? Passei com um velhinho mais carismático, um velhinho mais, assim, mais simpático, né? O senhor é meio caladão, né? Mas só que o velhinho de lá era bem mais novo que o senhor. E o fato venere foi o seguinte. Não sei se o senhor, assim, vai entender o que eu tô falando. Eu já fui velhinho também, né? Eu fiz até um bico de Papai Noel. Papai Noel e o gogó. Aí eu recebia as cartinhas, recebia muitas cartinhas, né? Numa tava escrevida assim. Papai Noel e o gogó. Como é que eu faço pra ganhar o irmãozinho do senhor? Aí eu fui e respondi. Traz tua mamãe aqui pra conversar comigo. O senhor também gosta de uma sacanagem, né? Apesar da idade. Só faltava o senhor rir assim. Gogó, gogó, gogó. Eu aprendi a tocar o instrumento. Eu aprendi a tocar o instrumento. Mas como assim tão rápido, Mandeirinha? Mas que instrumento você aprendeu tocar? O apito. Não, não, peraí. Oh, peraí. Peraí, para com isso daí, rapaão. Caramba, rapaz. Daqui a pouco eu vou ficar surdo do ouvido. Oh. Ué. Cadê seu Jairso? Ah, lá. Meu irmão, ele não pode ouvir barulho de apito que ele fica desnorteado da vida. Vamos ter que ir atrás dele agora. Não tem outra alternância. Que isso, come pra caramba. Carga. Ô, 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 Escovinha. Escovinha. Escovinha, você ouviu seu Jairso por aí? É o quê, rapa? É o quê? Seu Jairso. O quê? Seu Jairso. Ah, não. O que faixa é essa aí? Ah, aqui é a faixa para pintar o nome da Unidos da Baixada. Ué, peraí, peraí. Mas isso aqui está faltando mais letra que é música de funk, rapaão. Ué, eu estou vendo aí. Um X, um G e um E. Então escreve aí, ó. Chegada. O quê? Olha! Agora já virou grato isso aqui nesse programa. Todo mundo que chega quer mandar em mim. Mas vê se compreenda, rapaz. Eu coloco um relógio para trabalhar de graça. Pinte você, meu irmão. Não, não é para falar nesse negócio aí. A Kelly investiu pesado na fantasia dela. Comprou um relógio maneirão. É mesmo, é? Que marca? Ah, marca a hora, né, Paulinho? Ô, meu Deus do céu. É, mas aí ele fala as coisas assim em raciocinar. Só por causa disso, tu que vai pintar essa faixa aí. Escreve aí, ó. Chegada, com o X mesmo, ó. Mas é com o X. É com o X? Olha só, já pode começar o ensaio, hein? Tá tudo pronto. Cadê papai? É, barriou. Barriou tudo. Digamos que o seu Jairson já fosse. Como assim? O que que houve com o papai? É, o velho bateu a cacholeta? Pior. O velho fugiu. Vocês perderam, papai. Eu tô vendo um treco. Ah, meu Deus, meu pai. Meu pai solto por aí, que nem um cachorro sarnento. Seu Elinho me ajuda. O que que foi, dona? Seu Elinho me ajuda a ver minha pulsação, seu Elinho. Ô, dona Carlota. Ô, dona Carlota. Aí não é seu pulso não, dona Carlota. Que isso? Estamos atrasados para o ensaio, eu sei. Ô, dona Carlota. Fica tranquilo que o papai da senhora daqui a pouco chega por aqui, tá bom? Confia no meu taco. Pra voca que eu gosto. Pronto, acabei. Ih, ficou legal. Ficou com uma enquadração legal aqui. Ô, escovinha, chega aí. Chega aí, na bunda. Vai rapidinho. Vai esticando essa faixa aí com a dona Carlota. A boca de mim deu. A boca de mim deu. É difícil de me dar perto. Sei. Vai lá. Rafa, Rafa. Rafa, Rafa. Rafa, Rafa. Rafa, Rafa. Rafa, Rafa. Vamos ensaiar, tem que ser aqui. Vai ensaiar. Vai ensaiar. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Alô, 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 alô. Alô, 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 alô. Chegou a hora com vocês a maravilhosa, glamourosa Kelly Pescoção Raíla de Badeira. É uma linda. É uma linda. Vai, chora. 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 Tchau, tchau.